Maybe it's a far stretch That I won't come undone But I will brave the cold edge To finish out what I've begun Oi pessoal, eu vim compartilhar das histórias da musculação Eu me chamo Carolina Andressa Barbosa Eu me chamo Damares Eu tenho 19 anos Eu decidi que eu não ia desistir de ser musada brava Eu acredito que uma musa aproveita para inspirar as pessoas Eu queria muito, muito, muito participar desse projeto Eu acredito que eu não ia desistir de todo o monumento Eu estou ouvindo e escrevendo esse desafio É para o projeto Musa Dragon E também ajudar outras mulheres a conquistar sua última de volta Oi gente, eu estou aqui para ser a Musa Dragon Park Fala galera da Dragon Chegou o grande dia de a gente anunciar a escolhida do projeto Musa Dragon E ó, tem uma novidade que a gente decidiu de última hora Porque a gente não sabia o que fazer Que a gente vai te contar em breve A gente já quer deixar aqui nossos agradecimentos Meu, da Luana, em nome de todo o time da Dragon Por todas que participaram Foi muito difícil escolher A gente se emocionou muito com as histórias das candidatas Todo mundo tem uma história bonita para contar De superação De alguma coisa que viveu no passado E a fez se transformar Do amor pela musculação, pelo lifestyle, enfim A gente ficou muito contente Porque todas as candidatas acompanham Tanto o meu trabalho quanto o da Luana Então tinha muita identificação Muito carinho A gente quer muito que vocês se sintam valorizadas E importantes e especiais para nós Porque o projeto não é uma pessoa Que vai se tornar a Musa Dragon São todas vocês Que já acompanham o nosso trabalho Já acompanham o canal da Dragon E vão se transformar junto com a gente Por isso que é muito importante Que vocês acompanhem todo o nosso processo Durante os próximos 3 ou 4 meses O tempo que esse projeto vai durar Então não deixem de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Acompanhar nossas redes sociais do Instagram Acompanhar cada vídeo que sai aqui no YouTube Vai ter uma sequência de conteúdo Muito importante para vocês E a gente quer muito De coração que vocês façam parte disso com a gente Que vocês se transformem Junto com a escolhida Isso é por vocês São vocês que fazem tudo isso acontecer É por vocês todo esse trabalho Então não é para uma única pessoa É para todo o time de mulheres da Dragon Farma É isso aí, gente Ficou até de madrugada Teve vídeo que de fato eu me emocionei Porque eu me identifiquei muito com a história de vocês E gente, hoje em dia eu estou aqui Fico até arrepiada de falar isso Mas eu estou aqui No YouTube Vocês estão me vendo da casa de vocês Mas eu já fui muito fã Dessa mulher que está aqui do meu lado Eu até mandei mensagem para ela Eu falei É uma honra estar Ficou até arrepiada É uma honra estar do seu lado Então eu me sinto que nem vocês Estão se sentindo em casa E quem sabe um dia Vocês não vão estar aqui Sentado do nosso lado Trabalhando com a gente Então eu me vejo em vocês Naquela menina gordinha Que queria emagrecer Que não tinha autoconfiança Então eu me tornei uma musa Que hoje em dia Várias pessoas me consideram musa Obrigada E aqui estou eu Chamando novas musas Mulheres, a gente quer muito Que vocês não apaguem Os vídeos de vocês do feed Mesmo que você talvez Fique chateada Que eu sei que é compreensível Porque se você fez o seu vídeo Você gostaria muito De ter essa vaga De ter essa oportunidade Mas mesmo que você Não seja a nossa escolhida Você vai ter a chance De nos encontrar Seja para fazer um treino Seja para um bate-papo A gente vai ter várias Participações especiais Com várias de vocês E a gente quer muito Fazer um encontro Com todas as candidatas E a gente só vai conseguir Te encontrar Para marcar esse encontro Se você tiver No nosso feed Então no meu No da Luana No da Dragon Não muda a legenda Do que você escreveu Não muda as marcações Não arquiva o vídeo Não deleta Deixa ele lá Para que a gente tenha A oportunidade de se conhecer E nesse encontro Vocês também conhecerem A marca Dragon Ter acesso a suplementação Degustação de suplementação A vestuário Coqueteleira Enfim A gente quer muito Encontrar com cada um de vocês Então não apaguem De forma alguma Tá bom? E a grande novidade Desse projeto Não era a ideia inicial Mas a gente teve Muito trabalho De escolher uma menina Então a gente ligou Para o nosso chefe Da Dragon Chefe A gente pode escolher duas Então serão duas Musas Dragon Duas meninas diferentes De idade Diferente de realidade E corpos diferentes E a gente vai mostrar Na prática Como é possível mudar Dois corpos diferentes Sem nenhum problema E além disso Como a Carol falou Ao longo desse projeto A gente vai chamar Muitas meninas A gente vai conhecer A gente vai treinar Com muitas meninas Então esse é o projeto Que mais terão convidadas Por isso não apaga o seu vídeo Que a gente vai entrar Em contato com você Para quem sabe Te chamar para participar Um pouquinho desse projeto também Bom galera Vocês entenderam Que a gente ficou muito na dúvida Na verdade a gente não ficou Entre duas E a gente teria que escolher uma Na verdade não foi isso A gente ficou entre várias Aqui antes de gravar para vocês Nós estávamos rolando E revendo os vídeos A gente já tinha mandado Algumas das nossas preferências E hoje na hora do almoço A gente ainda estava Revendo nossas preferências Hoje antes de gravar Revendo as preferências Então a gente ficou em dúvida Entre várias perfis de meninas Com posições corporais Muito diferentes E a nossa decisão Foi por ter Duas meninas Com perfis diferentes Para que gere mais identificação Para vocês A nossa escolha foi para Uma passar por um processo De emagrecimento E realmente se transformar Em relação a composição corporal E todo o resto Que a gente já divulgou Aqui para vocês várias vezes Transformação mental Espiritual Física Emocional Enfim E a outra que a gente escolheu O intuito é definição Então é pegar um físico Que já tem uma quantidade De massa muscular Considerável Não é nem muito forte Nem muito franga E a gente vai trabalhar Definição muscular Eu falei aqui nos bastidores Que o objetivo É deixar uma magra E a outra com six pack Então é impossível Que você que está aí de casa Assistindo a gente Não se identifique Com algum desses dois perfis E não aprenda Tudo que a gente tem Para ensinar para vocês Então foram mesmo Muitas finalistas A gente até chegou A mandar um questionário Então foram mais Dez meninas finalistas E uma das nossas escolhidas E uma das nossas escolhidas Que vai participar Do projeto Musa Dragon É a Gabi Espada Fora O Instagram dela é Arroba Espada Fora Gabriela Que nome chique Eu me identifiquei muito Com a história da Gabi Porque ela já passou Diversos transtornos de imagem Ela está acima do peso Então a gente vai Trabalhar o objetivo dela De perder peso Ao longo desse projeto Então vai ser muito legal Para vocês acompanharem Um processo de emagrecimento real A Gabi trabalha A Gabi estuda Então ela vai passar A essência de uma menina Que quer perder peso Que já superou diversas coisas Na vida Ter transtorno de imagem Compulsão alimentar Assim como eu E mostrar que é possível Sim se transformar numa musa E a outra escolhida É a Sabrina Sorriso O arroba dela é Sabrina Underline Sorriso Ela é arquiteta Ela é empreendedora Ela é mais velha Que a Gabi E ela tem um biotipo E um corpo bem diferente Do da Gabi Então a gente quis pegar Duas meninas diferentes A Sabrina a gente vai fazer Um trabalho mais de definição Porque ela já tem Uma boa massa muscular Ela já é mais envolvida Dá para ver que ela treina pesado Então vai ser muito legal Mostrar para vocês O processo de emagrecimento De alguém que está bem Acima do peso E da Sabrina Que já tem uma massa muscular E a gente vai fazer um processo de definição Para deixar ela super tricada Bom galera Então a gente está quase no final Desse primeiro vídeo A gente quer agradecer de novo Todas as meninas que participaram Foi muito importante para a gente Assistir cada uma de vocês Foi o que eu falei Foi o que a Lona falou A gente se emociona Se a gente pudesse A gente chamaria todas Para fazer parte de um projeto Mas infelizmente não tem como Então nós escolhemos Duas representantes Desse projeto Musa Dragon Para vocês E a gente quer que vocês Junto com essas duas escolhidas Se tornem musas Durante todo o processo Durante todo o projeto Então de novo Sintam-se importantes Especiais Valorizadas Parabéns pela coragem De vir e se expor Algumas das meninas Que mandaram o vídeo Já são meninas Que produzem conteúdo Para o Instagram A gente fuçou A gente stalkeou O Instagram de vocês A gente assistiu o vídeo A gente comentou o vídeo Então tinham meninas Que já estavam mais acostumadas Com a câmera Mas tinham meninas Que não tinha nenhum Outro tipo de vídeo No feed Deu para ver Que foi a primeira vez Que pegou o celular E falou de frente Para a câmera E a gente sabe Eu sei A Luana sabe O quanto isso é difícil No começo Então fica aqui O nosso agradecimento A nossa admiração É um ato de coragem Eu espero que vocês Se valorizem muito por isso A gente não quer Ninguém chateado Triste Desmotivado Porque não foi escolhida A gente quer que vocês Se sintam representadas Pelas escolhidas Porque o projeto Não é de novo Não é para transformar Duas vidas É para transformar A vida de todo mundo Que acompanha a gente Aqui no YouTube Nos nossos Instagrams E acompanha nosso trabalho Admiro nosso trabalho E gosta da forma Que a gente vive Nosso lifestyle E chegou o momento Que a gente vai anunciar Para a escolhida Que ela foi a escolhida A gente vai fazer uma chamada Ao vivo aqui com ela E vamos mostrar para vocês A reação Eu estou me sentindo Faustão chegando assim Na casa da pessoa Basicamente isso Vamos ver qual vai ser A reação dela Até a gente estar nervosa A gente estar nervosa A gente estar esperando A melhor reação do mundo A gente estar comentando Aqui nos bastidores Que se não tiver uma reação Muito assim Sabe? Surreal A gente já vai demitir Já vai chamar outra Eu estou me sentindo Ligando para minha mãe Falando que eu estou grávida Misericórdia Não Que a surpresa Depende de sua mãe Ficaria feliz ou não Mas enfim A gente estar esperando Uma reação muito Não animada Que palavra que a gente Pode encontrar Surpresa, animada Tudo, né Porque assim A gente estar falando Que se a menina Não se dedicar Ela vai levar esporro Então assim É um projeto muito sério A gente recebeu Muitos, muitos, muitos vídeos Então assim Ah, a gente não está Escolhendo uma menina Porque a gente adorou você Você é bonitinha E você foi escolhida Não, a gente está escolhendo você Porque a gente está Acreditando em você Então assim É uma responsabilidade Não é só lazer Você usa a Drago Ganhar suplemento de graça Não, é uma responsabilidade De mostrar E de levar um nome E de vestir a roupa da Drago Literalmente E ser exposta Caso eu não entregue resultado Porque tem ônus e bônus Né, gente Os bônus são maiores Que os ônus Mas vamos lá A gente vai ligar Para a primeira agora E vamos ver Qual que é a reação dela Espero que, né Estamos com boas expectativas Aqui, vamos lá Ignoradas Parece que tem meus crush Me ignorando Porra Não aguento mais Ser ignorada Calma, gente Vai dar certo Vamos tentar pela segunda vez Nossa Não deu nem tempo Nem tocou Tô pelada Mulher, não manda nude não Não manda não Que você tá aparecendo no vídeo Ó, deixa eu te falar uma coisa Presta atenção Você tem certeza que você quer ser? A gente tá escolhendo as meninas agora A gente quer saber Se você vai se comprometer Caso você seja escolhida Você ainda não foi Eu quero Mas só assim Quer? Você quer como? Eu quero que vocês me ajudem A me enxergar Eu quero compartilhar Minha história de vida Tanto dentro da Unique Fit Tanto dentro da minha vida Promocional Que Deus me deu a honra De fazer parte De um projeto De academia Você sabe isso? Não Então, assim Eu achei muito legal E eu comecei a empreender Com uma força ainda Depois que eu Consegui fazer um projeto De academia E eu tô no caminho Eu quero seguir Pra vida Mas você tá disposta Você tá disposta A duas principais coisas Além dos benefícios A sofrer pressão E não é pouca Bastante pressão psicológica Pra entregar resultado E a ser exposta Porque você vai ter Uma exposição positiva Se você for a escolhida E você vai ter Uma exposição negativa Caso você não entregue resultado Você vai estar sendo vista Enquanto a isso Tudo bem Eu preciso desse 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 Para ver se eu consigo Evoluir o corpo Que não passa disso Chega em mim Quanto que você pesa hoje De sabendo Qual a supisa Mulher Eu tô Aumenta Quilos E quanto você tem De altura Eu sou Eu tô O que é o que é o que é Certo Muito Nem um salto Que fica coisa O único Tá bom Bom saber disso Então Então E aí Parabéns Você foi a escolhida Do projeto Musa Dragon Meu Deus Não Caralho Eu preciso trabalhar Hoje ainda Como que você se sente Sendo a escolhida Entre mais de 100 meninas Fale pra gente Bem mais de 100 meninas Bem mais de 100 meninas Eu sinto Que Deus Sempre esteve Estar olhando por mim Amém É isso Parabéns A gente adorou seu vídeo A gente adorou a forma Que você se comunicou Ela A gente fuçou o seu Instagram Eu vou até falar Aqui na câmera Já pro pessoal Entender que a gente Tá gravando A Sabrina me acompanha Há muitos anos Muitos anos É A gente já tem Uma relação de De Carinho Né Porque eu sei O quanto ela acompanha E gosta do meu trabalho Assim como Boa parte das meninas Que participaram Né galera São pessoas que acompanham O meu trabalho Da Luana E tem um carinho Muito grande por nós E pela Dragon também Então É Eu tô muito na expectativa Da Sabrina entregar Todo o resultado Que a gente espera Que ela entregue Vamos acompanhar As cenas dos próximos capítulos E seja bem vindo Ao projeto Musa Dragon Depois a gente vai Entrar em contato com você Pra falar mais coisas Tá bom? Tá bom Estamos muito felizes É uma responsabilidade enorme Mas Estamos Expectativas estão altas É isso Então tá Então porra Minha irmã É isso Parabéns Alô 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 Não dá pra esperar não Não tem como Vamos ter que desligar a ligação Oi Tudo bem? Oi Oi Calma Mas pode parar não Vai Carol A gente tá aqui pra saber O quanto você quer participar Do nosso projeto O quanto você tá disposta A ser pressionada A ser exposta A entregar o que a gente espera Se não entregar A ser expulsa do projeto É Aguentar os trailers Aguentar as broncas Então Gabi Ó Parabéns Você foi a escolhida Você é a nova Musa Dragon Você tá na academia? Ó Então a gente escolheu a pessoa certa Parabéns Parabéns minha linda Tá treinando em horário de herdeira Tá treinando em horário de herdeira Ó Foram muitos vídeos A gente amou o seu vídeo O jeito que você Compartilhou suas dores Me identifiquei muito com você Você sabe Então Tô muito animada Parabéns Seja bem-vinda A gente Tá te dando uma enorme responsabilidade E como é que você tá se sentindo? Eu acho que é uma puta responsabilidade Eu acho que muitas meninas Com certeza Mandar um vídeo Eu acabei olhando os vídeos Depois Eu acho que muita gente Com certeza Quer participar disso Mas eu vou dar o meu máximo Pra fazer com que as pessoas Também se identifiquem E que a gente possa levar Toda essa transformação A da dor Pra alguma coisa A outra Pra muita pessoa A gente vai continuar em contato com você A partir de agora Combinar as gravações Combinar os nossos roteiros Enfim Eu espero que vocês Então foi isso Então foi isso A gente vai começar a comentar em casa Pra vocês Deixa aqui nos comentários O que vocês querem ver de conteúdo A equipe da Dragon Sempre acompanha Talvez ideias de conteúdo de nutrição Ideias de conteúdo de treinamento Dúvidas que vão surgir No decorrer do projeto Escreve pra gente A interação de vocês É muito importante e necessária E a gente tá muito animada Pra começar o projeto Musa Dragon Finalmente Então é isso No próximo vídeo Semana que vem A Gabi e a Sabrina Estarão aqui com a gente E a gente já vai dar start no projeto Beijo e até semana que vem